Recentemente, durante uma viagem presidencial, Joe Biden deu a declaração do tipo bate-pronto, que causou certo espanto. Isso devido à amplitude do tema, porque está relacionado àquilo que se costuma chamar de one-time politics. Após declarar que não enviaria tropas para a Ucrânia, por razões óbvias, acabaram deslocando o tema do assunto para a Ásia e perguntaram ao presidente se os Estados Unidos interfeririam em uma hipotética invasão chinesa à ilha de Taiwan. A resposta foi que sim. Para você entender a posição dos Estados Unidos, podemos lembrar do início da década de 1970, quando a China era Taiwan. Isso mesmo, desde a Revolução Chinesa de 49, as Nações Unidas reconheciam o governo de Taiwan como o representante da China, inclusive como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi a partir do início dos anos 1970 que a situação começou a mudar e houve uma aproximação com a China continental, que fez com que a China de Mao Tse Tung substituísse Taiwan no assento permanente do Conselho de Segurança. Isso lá em 1971. Só no final da década, em 1979, o governo americano reatou relações diplomáticas com a China continental e, automaticamente, deixou de reconhecer Taiwan como China. Já discutimos o tema em outros vídeos do canal, mas é importante lembrar que, para o gigante asiático, há algumas questões que são vitais e uma delas é a questão de Taiwan. Taiwan é uma espécie de menina dos olhos e a China não parece disposta a abrir mão da ilha. ilha. Com isso, a possibilidade de uma reanexação da ilha não parece algo tão absurdo. Então, qual teria sido a causa para um tema tão sensível ter sido abordado de forma sanguínea por Biden? Realmente é uma lei interna americana que trata sobre Taiwan e que afirma que os Estados Unidos iriam prestar assistência à ilha caso eles fossem atacados. Embora o tipo de assistência não seja especificado, abre a possibilidade de envio de tropas, realmente. Mas acredito que as consequências trariam um custo muito alto e que, na prática, isso seria um pouco improvável. Olha, eu disse improvável, não impossível. É importante notar que o contexto em que Biden faz declaração é um contexto de tentativa de isolar a China no Pacífico. Esse gesto pode ser observado a partir da assinatura de um acordo comercial com 12 estados do Indo-Pacífico, o chamado IPEF, sigla em inglês para Indo-Pacific Economic Framework. Com esse acordo, Biden tenta retomar uma espécie de releitura do Pacto Comercial do Pacífico construído por Obama e que Trump acabou denunciando. Para além das manobras militares chinesas próximas a Taiwan e dos boatos de áudios vazados com supostos detalhes militares de um plano de invasão, a situação parece que começa a ficar tensa na região. E isso demonstra que, em situações como essas, cada gesto ou palavra de um dos estadistas envolvidos pode ter consequências imprevisíveis. Mas será que os custos são apenas para os Estados Unidos ou a China também pode ter consequências? Não há dúvida de que a China é uma potência tanto econômica quanto militar. E, se comparado com a Rússia, isso fica mais claro ainda. Outro ponto a se considerar é a comparação entre Ucrânia e Taiwan. Não se iludam com as dimensões territoriais ucranianas. Taiwan possui uma economia muito mais importante para o mundo do que a economia da Ucrânia. Para se ter uma ideia, o produto interno da ex-ilha de Formosa é cinco vezes maior do que o PIB ucraniano. Além disso, até mesmo a China depende da produção de Taiwan, que fornece grande parte dos chips semicondutores que o gigante asiático precisa. Imagina a interrupção desse fornecimento de uma hora para outra. Não apenas para a China, mas para o mundo. Isso mesmo. Taiwan fornece em torno de 50% dos semicondutores que o mundo consome. Como vocês podem ver, se a China preza pela estabilidade, um ataque a Taiwan não contribuiria para isso. Ao contrário, contribuiria para espalhar instabilidade para além do continente asiático. E esse momento, iniciado por Putin, por mais que possa passar a mensagem de certa fragilização do Ocidente em sua tentativa de evitar a escalada de um conflito mundial, os chineses, a meu ver, não têm interesse em prolongar ou aprofundar a instabilidade mundial a um nível tão acentuado. Imagine a OTAN sentindo necessidade de se expandir para o entorno de Pequim. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, eu deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!